Ô meu Vini, essa vai fazer eu chorar Ah, mulher Tá longe, porto, tá fora Pão de açúcar, né? Ô, polícia, abraçando E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela açúcar E diz que o bom da vida é ser sobeiro Me diz se adiantou alguma luz Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco boas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Muito arte, tamo junto Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque sou alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E disse adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco boas Com beijos que não tem gosto de beijos E aí, Zezinho E aí lembrou de mim Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque sou alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera E aí você se lembra que a gente se completa Porque se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa Gostou? Gostou?